Música Eu tenho uma memória muito forte, muito específica da minha infância, de quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu estava num colégio católico e bastante tradicional do Rio, e num dos tênis de futebol que a gente tinha toda semana, um amigo meu fez uma brincadeira comigo. Na hora do intervalo que a gente fazia para tomar água, enquanto eu estava inclinado no bebedouro, ele chegou pelo lado e disse Bernardo, eu acho que você pisou em alguma coisa, olha para o seu pé. Na hora, como eu estava com as duas mãos apoiadas no bebedouro, eu fiz o que parecia ser mais lógico para mim. Eu dobrei o joelho para conseguir ver a sola do pé por cima do ombro. Mas foi só eu fazer esse movimento aqui, que eu comecei a escutar risada de todo mundo e eu entendi que eu tinha caído numa brincadeira. O pessoal ri e falava, ah, o pezinho de bailarinha, pé de mulherzinha, bicha, viado. Essas coisas. Essa brincadeira que as crianças de hoje provavelmente ainda fazem, era uma espécie de teste de masculinidade. E a maneira como eu olhei para o meu pé era o jeito errado de olhar. O jeito certo seria assim, dobrando pela frente. Em outras palavras, esse era o jeito de homem de olhar para o próprio pé. Naquela hora, como qualquer criança acostumada com essas brincadeiras, eu fiquei com vergonha, mas eu também achei graça e vi junto. Só que foi também a partir desse momento, ainda bem novo, que eu comecei a entender que, dependendo da forma como eu falava, como eu me movia, como eu olhava para a mão ou para o pé, alguma leitura ia ser feita sobre a minha masculinidade. E isso, para mim, era uma preocupação enorme. Eu era o caçula de uma família simples, conservadora, quase toda de homens, engenheiros ou militares. E desde muito pequeno, eu já sabia que eu era diferente. Eu só não conseguia entender naquela época que eu era gay, porque isso nunca tinha sido ensinado para mim e eu não tinha nenhuma referência disso. A internet ainda era novidade e os programas de TV e filmes que chegavam a tocar nesse assunto eram sempre na forma de tragédia ou deboche. Então, eu só conseguia associar o fato de eu ser diferente a algum defeito irreversível na minha masculinidade, que eu precisava esconder a qualquer custo e compensar sendo o mais macho possível. Só que até hoje, eu estou bastante convencido de que, quando as pessoas me conhecem, elas provavelmente pensam que eu imponho a minha voz, que eu controlo a minha maneira de gesticular, de me mover. E mesmo que sejam coisas que eu não consiga mudar naturalmente, eu reconheço que eu faço tudo isso. Porque eu aprendi desde criança a microgerenciar os meus movimentos para me enquadrar dentro do que eu entendia como masculino. E não demorou muito para essa rigidez de comportamento que me acompanha durante toda a adolescência e vida adulta ir além do físico e começar a influenciar a minha forma de pensar, a minha forma de tomar decisões ou de lidar com sentimentos difíceis como vulnerabilidade e fragilidade que fazem parte do amadurecimento de qualquer homem. Hoje em dia, a gente fala cada vez mais sobre isso, geralmente com o nome de masculinidade tóxica. Essa ideia de que eu me preciso ser macho, ser durão, ter voz grossa, estar sempre sob o controle, são todos os códigos que definem o que é se tal o jeito de homem. Esses códigos começaram a ficar bastante difíceis para mim quando eu tinha já uns 20 anos e não conseguia mais não falar sobre a minha sexualidade. E foi a partir dessa época que comecei a viver abertamente como homem gay para minha família, para os meus amigos, na faculdade, no trabalho. Eu tive o privilégio de ter uma família que me respeitou nesse processo, mas como em todo meu entorno isso não era algo normal, amigos que eu tinha se afastaram, Eu passei a ser menos bem recebido em lugares que eu frequentava, comecei a ter dificuldade em um trabalho que eu nunca tinha tido antes e fui aprendendo dali em diante a conviver com um preconceito na minha vida. Só que esse preconceito não vinha só de fora, ele vinha especialmente de dentro. Aquela cobrança que eu tinha da minha masculinidade continuava existindo mesmo depois de eu ter saído do armário. E chegou uma hora em que eu precisei parar e encarar isso de frente. Parar para tentar entender, por exemplo, o que me fez achar durante tanto tempo que o simples ato de pedir ajuda era uma demonstração de fraqueza. Ou que ser sensível era um defeito em mim. Ou então que para eu ser um homem de verdade eu tinha que anular em mim tudo que pudesse ser feminino. E quando eu parei para reconhecer essa masculinidade tóxica que eu claramente tinha dentro de mim, eu comecei a entender o papel que ela acabou tendo na minha vida e como é importante falar sobre isso. Porque eu não sei se a gente consegue, por exemplo, realmente entender e confrontar machismo, homofobia, misoginia ou qualquer outra forma de discriminação sem fazer o esforço de reconhecer que nós mesmos provavelmente temos vários desses preconceitos. Às vezes sem perceber. E muito provavelmente sem perceber também o mal que não falar sobre isso faz para a própria saúde. Para dar um exemplo de como isso é um problema bastante sério, um estudo feito no Brasil em 2019 com homens e mulheres revelou que para quase metade dos homens entrevistados, a depressão ainda é vista como um exagero ou até um mito. Sendo que no Brasil a taxa de suicídio entre os homens é quatro vezes maior do que entre as mulheres. Esse mesmo estudo indica também que formas de apoio a questões emocionais, como por exemplo a terapia, ainda são pouco valorizadas pelos homens. E aí, sem ter um lugar seguro para falar sobre isso, eles recorrem com mais facilidade à violência ou diferentes formas de vício. E não é muito difícil imaginar o impacto negativo disso em um país onde a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência doméstica e por dia a gente tem cerca de 22 crimes movidos por homofobia, praticamente um por hora. Ou seja, essa cultura do macho, ela não é só tóxica, ela pode ser perigosa e todo mundo paga o preço disso. Isso foi me incomodando a um ponto em que eu cheguei ao ponto de... Eu sentia que eu precisava falar sobre isso, precisava estudar esse assunto e precisava me conectar com outras pessoas que também queriam falar sobre isso. E esse exercício acabou tendo um impacto positivo bem maior do que eu imaginava na minha vida. Tão positivo que eu me comprometi a fazer disso um hábito e de ir atrás de tudo aquilo que pudesse me ajudar nesse processo de desintoxicação. Por exemplo, eu sempre adorei jogar futebol. E eu não preciso nem comentar o quão machista é o universo do esporte e nem o quão especialmente hostil o futebol é para um homem gay. Mas depois de algum tempo aqui em São Paulo, eu tive meu primeiro contato com o movimento crescente de homens gays que se juntam para jogar futebol. E assim como eu fazia na escola ou na faculdade, eu fui aparecendo nos treinos, mesmo sabendo que eu não jogo tão bem e mesmo praticamente não conhecendo ninguém ali. Só que dessa vez, ao invés de entrar em quadra me preocupando com o que os caras iam pensar de mim, eu estava num espaço onde a gente jogava de uniforme rosa-choque, o mascote do time podia ser um veado, os campeonatos eram narrados por drag queens e os treinos eram bem mais divertidos porque ninguém implicava com o jeito que você era ou o jeito que você falava. A graça ali era justamente fazer graça dessa rigidez de comportamento que, para mim, sempre foi a norma. E essa experiência tão legal com o futebol gay, que eu só fui ter com quase 30 anos de idade, deixou claro para mim como essa minha preocupação constante com a leitura que faziam da minha masculinidade acabou me deixando fechado para tanta coisa durante tanto tempo. E eu não quis mais fechar essa porta. Mesmo não tendo tanta habilidade, eu fui treinando em diferentes equipes, participei de campeonatos nacionais de esporte amador e, eventualmente, cheguei a montar os meus próprios times de futebol e vôlei LGBTQI aqui em São Paulo, onde a minha vontade era de ampliar ainda mais esse espaço para mulheres, pessoas trans, outros grupos e pessoas que quisessem praticar o esporte num espaço sem preconceito. E eu gostei tanto desse trabalho que eu comecei a usar o meu tempo livre para ajudar ONGs em São Paulo com projetos voltados para acolher vítimas da discriminação. Comecei a participar de debates, seminários, audiências públicas, palestras, onde eu pude falar sobre a minha vivência com machismo e aprender muito sobre a vivência dos outros. Isso foi dando também um espaço cada vez maior na minha vida profissional, com projetos onde o foco é ter um mercado de trabalho cada vez mais inclusivo e mais consciente dos efeitos que o preconceito pode ter num ambiente profissional. Conversas que eu, pessoalmente, nunca tive na minha família e na minha carreira e que eu não imaginava que eu poderia ter. É muito legal ver que esse é um debate que está crescendo e que está claro que alguma coisa tem que mudar. O que ficou muito claro para mim nesses últimos anos é que essa mudança, para mim, só aconteceu na prática quando ela partiu de dentro para fora. Esse meu exercício de desintoxicação dessa masculinidade tóxica começou justamente quando eu reconheci ela em mim, entendi o impacto que ela tinha na minha vida e podia ter na vida dos outros, e eu me comprometi a dar um jeito nisso. E eu sei que, assim como todo mundo, eu ainda tenho uma estrada longa de autoconhecimento pela frente. Mas se eu já pudesse dividir algum aprendizado que eu tive nesses últimos anos, para quem tem interesse em fazer um exercício parecido, tem três práticas que têm me ajudado muito nesse processo e que podem ser um bom ponto de partida. A primeira é de realmente parar para pensar no que a gente entende como masculino. E aqui podem ser várias coisas, mas se elas estão de alguma forma ainda associadas àquele conceito do homem macho, sério, durão, como sempre foi para mim, o que me ajudou muito foi aprender que na vida real isso não é nem sustentável e nem saudável. Faz parte da vida de todo homem se sentir inseguro, frágil, precisar pedir ajuda, e da mesma forma como está tudo bem falar sobre isso, está tudo bem sentir isso também. A segunda prática é de começar a prestar atenção naquilo que a gente fala ou compartilha para não acabar perpetuando essa masculinidade tóxica. Às vezes de forma inconsciente, com algum comentário, uma piada ou um elogio que a gente faz, que no fundo acaba impondo aqueles códigos de comportamento como condição para o homem ser homem. Ou então quando a gente simplesmente ainda acha que existe um jeito de um homem de fazer as coisas, como olhar para a sola do próprio pé. E a terceira e última prática que tem me ajudado muito nesse processo é de procurar ir em uma direção que vai além de simplesmente tolerar ou aceitar aquilo que não é o que eu aprendi como um jeito certo em mim ou nos outros. Eu acho que o mais legal aqui é reconhecer o valor que isso tem. Porque a partir do momento em que a gente passa a valorizar e alimentar a liberdade que um outro homem tem de se expressar e ser como ele quiser, a gente passa a alimentar essa mesma liberdade na gente. E foi respeitando essa liberdade em mim que eu fui entender depois de tanto tempo que aquele defeito irreversível na minha masculinidade, que eu sempre achei que eu tinha, na prática era só o meu próprio preconceito. Era só a minha própria masculinidade tóxica. E que apesar dela sempre ter feito parte do homem que eu fui, ela já não faz parte do homem que eu procuro ser daqui para frente. Obrigado.